Oito horas e quinze minutos, vamos falar um pouquinho de saúde agora, gente? No Viva Bem, Márcio Atala explica quantas horas de sono são necessárias para melhorar nossa disposição. Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento, entrega rápida Drogazil, em até uma hora, por apenas R$ 6,90. Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. 72% dos brasileiros têm relatado que têm um sono insuficiente ou de má qualidade. E aí vem a pergunta, qual o mínimo de horas que eu tenho que dormir para estar plenamente restabelecido? O que eu posso falar para vocês é que menos de seis horas, ninguém vai estar restabelecido como deveria. O mínimo, o mínimo, para aquelas pessoas que são consideradas curto-dormidora, são seis horas. A grande maioria das pessoas vão precisar de cerca de sete horas a sete horas e meia de sono por noite. E algumas pessoas, uma parcela menor da população, vai precisar de um pouco mais, cerca de nove horas por noite. Mas se você dorme menos de seis horas por noite, saiba que você não está plenamente restabelecido e você aumenta a chance de desenvolver uma série de doenças. Invista no seu sono para ter uma vida com qualidade. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, arroba Márcio Atala, deixe sua sugestão, que eu volto aqui para bater esse papo com você. Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento, entrega rápida Drogazil. Em até uma hora, por apenas R$ 6,90.